E aí, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Hoje eu estou aqui com a bonita Leandra Maia Diniz, que vai ficar ainda mais bonita e mais empoderada. Ela já é uma mulher de sucesso e é óbvio, a gente tem que ter um visual que faça jus ao sucesso que nós temos. Se nós não temos, podemos aproveitar isso, essas mudanças, esse empoderamento, às vezes essa libertação de um cabelo que sobra para impulsionar o nosso sucesso. Sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, o que eu te peço? Se inscreva no nosso canal. Venha se inspirar com a gente. Eu quero ser o seu Hair Influencer. Aqui no nosso canal te daremos todas essas condições para você ver o melhor do que existe no mundo da beleza. Vamos lá, Leandra? Vamos lá. Simbora. Vem comigo. Vem comigo. Como um escultor, ele usa as suas ferramentas e são várias ferramentas, assim também nós profissionais da beleza, quando trabalhamos um cabelo e estamos fazendo nada mais, nada menos do que esculpir um cabelo, necessitamos de usar várias ferramentas que estejam em excelente qualidade, tudo muito bem trabalhado, muito bem afiado, para que o resultado seja perceptível e incrível. Atenção 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 E aí? Lindo, não é? Mais um trabalho realizado na minha querida Leandra Maia Diniz. Um corte maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e aonde quer que você vá, vá bonita. E aí?